E pelo terceiro trimestre seguido, o Produto Interno Bruto de Goiás cresceu mais que o PIB nacional. De julho a setembro de 2022, do ano passado, o aumento registrado foi de 5,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. A alta foi puxada pelos bons desempenhos dos setores agropecuário e industrial. E sobre esses outros assuntos, a nossa equipe conversou com o secretário de Agricultura de Goiás, Thiago Mendonça, que falou sobre a continuidade do trabalho à frente do cargo. Confira. Então, todos esses fatores estão sendo estudados pelo Estado de Goiás. Pela coordenação da Secretaria da Governadoria, a Geral da Governadoria, fez um grande trabalho agora com todas as secretarias do Estado de Goiás para que a gente pudesse entrar no primeiro ano de mandato já acelerados, que a gente não parasse em nenhum momento tudo aquilo que foi feito aí no longo de quatro anos. Então, nós logo vamos entregar isso para o governador, pela coordenação do Adriano Rocha Lima, e dessa forma aí nós vamos estar acelerados e entregando resultados para o nosso Estado de Goiás. O programa Mecaniza Campo é um programa que foi muito bem estruturado pelo governo do Estado de Goiás, através da Secretaria de Agricultura, CEAPA, e foi entregue nos últimos quatro anos mais de 800 maquinários para as nossas prefeituras para atenderem justamente a necessidade dos nossos produtores com relação às estradas vicinais, principalmente, também com relação a lixo no meio rural, tendo aí toda uma responsabilidade com relação ao meio ambiente. Então, isso aí foi um grande programa que foi realizado e que vai se dar uma continuidade agora a partir de 2023 também. A outra questão fundamental que nós trabalhamos, o acesso ao crédito, ao nosso FCO, esse ano aí fechando com mais de 3 bilhões de reais para os nossos produtores. A gente sabe de toda a inflação que houve com relação aos maquinários, mas nós conseguimos, ao longo desses anos, atender mais produtores, mais CPFs foram atendidos, e isso para nós é importante porque o FCO é um fomento que nós colocamos aí no nosso Estado, na nossa agropecuária. E hoje o governo do Estado tem um olhar para que a gente possa diminuir as desigualdades, que a gente combata realmente a pobreza, as famílias em situação de vulnerabilidade, e isso se dá com o emprego, com a empregabilidade. Então, hoje nós buscamos realmente verticalizar com relação a trazer novos investimentos com empresas para que a gente possa beneficiar os nossos produtos. Sabemos, sim, por exemplo, a China, que é a nossa maior compradora de soja do país, ela compra essa soja de natura. Então, nós temos que ter aí algum programa de nível nacional, não dá para fazer isso de nível estadual, mas de nível nacional, para que a gente possa beneficiar mais os nossos produtos oriundos do campo, para depois, sim, exportar. A Argentina é um exemplo disso, a Argentina hoje é a maior exportadora de farela de soja do mundo. Nós podemos começar a caminhar nesse sentido também, de ter esse esmagamento. Isso gera emprego. Gerando emprego, você tem aí uma condição de dar aquele emprego para aquela família que está hoje em situação de vulnerabilidade, você inserir ela na sociedade de uma forma realmente que ela possa se sustentar. Quando nós falamos a palavra sustentabilidade, ela tem vários pilares. Nós temos que olhar isso dentro do negócio dos produtores, porque a sustentabilidade nós temos aí com relação ao respeito ao meio ambiente, nós temos aí com relação aos nossos recursos humanos, nós temos aí os ESG, nós temos aí a questão também de rentabilidade que o produtor tem. Então, a sustentabilidade é da cidade quando existe um equilíbrio de todos os fatores que influenciam no negócio da produção.